Oi, oi, oi! Tudo bom? Hoje nós vamos fazer um tour pelo meu quarto, agora reformado. Não está pronto ainda, mas só pra vocês verem como ficou algumas coisinhas que eu fiz. E mais pra frente, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então vamos começar pela entrada, obviamente. Aqui ficou então a primeira parede quando entra. E eu enchi de quadros com fotos da família. Música Deputei por deixar só a foto do centro colorido, o resto é tudo preto e branco pra combinar com cinza e branco que eu quero pro quarto. E aí, olhando pra cá, a minha penteadeira, essa cadeira é provisória, gente. Eu ainda vou ou fazer alguma coisa nela ou vou comprar um outro puff e uma outra cadeira. Ó. Uuuuh, estou lá. Ó, aqui ficou então a penteadeira. Aqui, não reparei a bagunça que tem coisa de fraldas pra fé ali. Aqui vai ter um armário grandão, com cabideiros. Mas só pra próximo ano. Ih, então vindo pra cá. A nossa cama. Já vou mostrar pra vocês o que eu ganhei. Olha a minha cabeceira. Coisa mais linda. Feita por mim e pelo meu marido. Um estilo Capitonet. Se vocês quiserem ver como a gente fez essa cabeceira, comenta aqui embaixo. Eu quero ver como você fez a cabeceira. Que eu vou mostrar pra vocês. Muito... Ixi, já derrubei coisa aqui. Muito baratinha. Tá? E de ótima qualidade. E olha o que eu ganhei da Karsten. Quanto mimo. As toalhas de banho são enormes. Um caderninho e uma cartinha super fofa. Ai, gente. Eu uso sempre toalhas da Karsten. Na verdade, a gente tem muitos amigos que trabalham lá também. Que cantam no coral com a gente. Então, é Karsten é família pra gente, assim. São produtos de ótima qualidade. Essa é de rosto. Olha o tamanho da toalha de banho. Peraí. Deixa eu fazer direito. Com uma mão é meio difícil, né, gente? Olha só. O tamanhão da toalha. Duas. Eu recebi uma pro meu marido. E uma de rosto, então, para o banheiro. Ai, gente. Muito obrigada, Karsten. Adorei. Manda mais. Manda coxa pra essa cama. Roupa de cama. Ai, é uma das únicas coisas que faltam agora aqui pro quarto. Porque, assim, não que essa coxa não combine. Combina. Eu queria alguma coisa em tons de cinza e branco. Alguma coisa assim que combinasse mais com a cor do quarto. Até porque as cortinas são branquinhas. O meu blackout. Olha, eu tenho o blackout. O meu blackout é cinza também. É um blackout de tecido mais fininho, tá? A gente não é aqueles blackout que fecha toda a luz. Mas já fica um pouco mais escuro. Eu gosto de dormir bem no escuro. E aqui é o meu guarda-roupa. Que agora nós vamos ter que também fazer sob medida. Mas também somente para no que vem. Porque vocês sabem que tudo vai de dinheiro, né, gente? E agora, bem rapidinho, eu quero dar uma dica pra vocês. Muitas das vezes a gente faz coisas que não dão certo. E eu sempre fui muito verdadeira com vocês. E o que eu gosto, eu falo. O que eu não gosto, eu falo também. Então, quero dizer pra vocês que a gente quis economizar na compra da tinta aqui do quarto. Porque a gente pensou, ah, às vezes a gente vai pagar só a marca. Vamos comprar uma outra marca ali que é bem mais barata e também provavelmente deve ser boa. Senão a gente não tá vendendo, blá, blá, blá. Não deu certo. E, por consequência disso, muito provavelmente nós vamos ter que pintar todo o quarto novamente. Ah, a gente tá descascando. Ainda não. Ainda não tá descascando. Mas eu não posso encostar nas paredes. Vou mostrar pra vocês. Ali estava tudo manchado com marcas de mão, de pé e eu mal tinha pintado, gente. Aí agora a cabeceira disfarçou. Só que quando a gente foi colocar, só não encostar a mão aqui também no quadro. Só de encostar a mão, às vezes, na parede, ele já mancha. Olha aqui, ó. Olha aqui, a gente só encostou. E você pensa que se eu tentar limpar isso aqui vai sair? Não, vai aumentar a mancha. Por quê? Compramos uma tinta fosca. E não é uma tinta fosca de qualidade, tá? Daí o que que acontece? Eu gosto da tinta semibrilha, aquela que você pode lavar e tal e não tem condições. Agora, o pior de tudo é aqui na entrada do quarto. Olha essas manchas. Eu já acho que esfreguei isso aqui infinitamente. Daqui a pouco já tá da cor antiga da parede, porque tanto que eu já tentei limpar. Cada vez que eu tento limpar, aumenta mais a mancha. Olha se não parece que tá sujo. Então, você entra no quarto, você vê os quadros, se olhar pra baixo, as manchas já estão aí. Agora eu tô naquela. Pinto só essa parede e aquela do quarto ou vou pintar tudo, porque daqui a pouco a gente tá aqui encostando a mão aqui? Tem marca de dedo e de mão aqui. Se tem uma dica que eu dou pra vocês é não economizem na tinta da casa de vocês. Por que que eu falo isso? Tem coisas de qualidade que a gente pode economizar, mas tem coisa que não dá pra economizar. Por que a tinta? Você não pinta a cada seis meses, a cada mês, a cada dois meses, a cada um ano o quarto. Dificilmente você pinta todo ano a sua casa, o seu quarto, né? A gente veio morar pra cá, a gente já faz mais de doze anos. Doze anos e pouco que a gente tá morando aqui. E o quarto tinha recebido só a primeira vez tinta e nunca mais foi pintado. Agora a gente reformou e trocou a cor. Então, tem que ter uma tinta que vai aguentar anos. E por isso que a gente vai ter que comprar agora uma ou outra tinta de qualidade pra repintar tudo de novo. Então, não economizem na tinta. Porque isso é uma coisa que vai ficar tempo na parede de vocês e vocês não precisam se incomodar. Beleza? Então esse era o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado das coisinhas. E mais pra frente a gente vai fazendo mais coisas. Eu vou arrumar essa cama aqui, ó. Aí eu mostro pra vocês como é que ficou a cama dos meus sonhos. Queria fazer alguma coisa nessa parede também. Passar um... Aqueles efeitos de branco pra parecer que é papel de parede. Mas vamos ver se eu vou me conter ou se eu deixo assim. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.